Música Sem a mesma regularidade de 2015, tropeços corintianos em casa no Campeonato Brasileiro já fizeram o time perder mais pontos como mandante do que no ano passado, quando levou o título da competição. Por não ter um volante de marcação escalado no time titular, Leiton Xavier vê a ofensividade do Palmeiras como grande diferencial da equipe para conseguir liderar o Campeonato Brasileiro. Querendo terminar com a sequência sem vitórias do São Paulo no Morumbi, o técnico interino André Giardini admite que fará mudanças na escalação e postura tática da equipe. Confiante para o jogo do Santos diante do Atlético Mineiro na Vila Belmiro, Vitor Bueno relembrou o encontro entre as duas equipes em 2015, quando o Peixe, em seu estádio, aplicou uma sonora goleada por 4 a 0. Eu sou Leandro Criscolo, e essas e outras notícias você vê aqui, na Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos.